Para você que está querendo um palhozinho, aquele com motor 1.6, motor mais forte Eu estou com essa belezinha aqui e eu vou direto mostrar a cereja do bolo desse carro Olha só, teto solar elétrico, original do carro, bem aqui para cima Quantos palhos, quantos palhos desse você vê com teto solar E por conta disso ele tem o pacote todinho completo, então tem roda de liga leve Então aqui as rodas, as quatro estão em perfeito estado Os pneus são os originais, o carro tem aproximadamente 45 mil quilômetros Ele é 1314, eu vou focar aqui a data de fabricação do pneu de 2013 Saiu na 43ª semana de 2013 Isso aqui já comprova que a quilometragem do carro é original Vou mostrar do outro lado para vocês verem que todas as rodas estão em ótimo estado E como ele fez o rodízio, de 10 em 10 ele fez o rodízio Os pneus comeram por igual e ainda estão em bom estado Ainda tem bastante borracha para gastar de pneu Mais a outra roda aqui É um carro que não tem, praticamente não tem detalhe de funilaria, de pintura Está liso, liso, liso Vamos olhar daqui na lateral Nem batidinha de porta tem Outra lateral aqui também Nada, a única que tem Vou direto nela aqui Uma bem pequenininha aqui E raladinha Vamos ver se vai dar para pegar Tão mínimo Vocês conseguem ver aqui Uma raladinha aqui Que se fizer um polimento já sai boa parte Muito superficial Aqui na frente Desse lado aqui Pegou um pouquinho mais Mas olha Pode ver que não aparece nada Então ele também já tem o farol com máscara negra E ele é essa versãozinha aqui A SP Então além de ser o carro completo Que é a versão Essence Motor 1.6, 16 válvulas Além de ser um carro completo Ainda tem alguns mimos a mais Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha a chave Chave canivete Vamos começar aqui pela lateral de porta Vidro elétrico nas quatro portas Espelho retrovisor elétrico Aí aqui tem O volante multifunção aqui Com controle do rádio Tem também aqui Farol de neblina original Ele tem computador de bordo Vou ligar aqui o painel para vocês verem A quilometragem ali 45 mil Rádio original de fábrica CD MP3 Tem entradinha auxiliar Aqui dentro do porta-luvas Tem um pendrive aqui Entrada auxiliar Aqui um lugarzinho para você guardar O iPod Um detalhezinho dessa versão É esse acabamento aqui Que simula, imita Fibra de carbono Ar-condicionado gelando perfeitamente Câmbio manual de cinco marchas Para quem não gosta daqueles automatizados Preferem um câmbio manual Preferem um câmbio manual Está aqui o câmbiozinho campeão aqui desse palio Olha o teto solar aqui Como ele é elétrico Um toque, ele fecha Mais um toque Ele Ele levanta Olha aqui Opa Agora que ele levantou Está vendo Aqui Abaixa E aqui Levanta novamente Estofamento dos bancos Em perfeito estado Deixa eu mostrar aqui O do motorista Está aqui Em perfeito estado Nem a lateral Aqui está a comida Ele é tecido Aqui no meio Aqui nos cantos É um veludo Então um banquinho Que abraça bem Bem confortável Aqui atrás Achei de tralha aqui Mochila Mas Vocês podem ver aqui também Perfeito É um dono que cuidou muito bem do carro Encoste de cabeça Para os três ocupantes Cinto de segurança de três pontos Para os ocupantes das laterais Ali detalhe do vidro elétrico Olha o forro do teto Clarinho É carro de não fumante Tem espelho Nos dois para sóis Aqui E também tem lá no outro Está aqui Porta-malas Só apertar aqui o Fiat Mais uma mochilinha aqui O dono gosta de viajar Step Está lisinho do porta-malas Todo bem acabado É um carro muito bem cuidado Muito bem cuidado mesmo Está licenciado na cidade de São Paulo A placa dele Vamos abrir aqui o capô Para mostrar para vocês A placa dele Final 6 Então o rodízio dele É de Quarta-feira Motorzinho Esse motor aqui Para quem não sabe É o Tritec Já a Chrysler Que usava esse motor No Dodge Neon BMW Usou esse motor Mini Usou esse motor Então é um motor É um motor que tem pedigree Marcas boas Já utilizaram esse motor E agora a Fiat Que usa esse motor aqui Bateria Moura Já foi trocada Dá uma olhada aqui No alinhamento Do farol Grade Carro que nunca foi batido Único dono Único dono Quilometragem original Nunca foi batido Portanto Nada de Nada de leilão Nada de sinistro Carro com a minha qualidade Você que segue os meus vídeos Você que já me conhece Sabe que os carros Que eu procuro Para os meus clientes Os carros que eu vendo São carros de qualidade E esse daqui Com esse teto solar aqui É uma maravilha É uma maravilha Então você que está interessado Nesse carro Entre em contato comigo Vou deixar o telefone E o meu e-mail Na descrição do vídeo Assim como o preço do carro O carro está na cidade de Guarulhos Apesar dele estar licenciado em São Paulo Está na cidade de Guarulhos Vem conhecer esse carro Mas corre Corre Porque eu tenho certeza Que o primeiro que vê Vai levar esse carro Tá bom? Um abraço E até a próxima